Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Foram três dias de Rua da Cultura O evento realizado no mês dedicado ao folclore Objetiva difundir a arte e fortalecer as manifestações populares Seja na religiosidade ou na arte Valorização para os artesãos Autores de belas peças de arte O fortalecimento da rica culinária barranqueira Atrativos para qualquer paladar As histórias de pescador Somada a diversidade de culturas populares Em Januária, o ano inteiro As manifestações são apresentadas Quer um exemplo? As quadrilhas realizadas nas festas juninas Essa aqui é a chuva de prata O grupo tem apenas um ano Mas já conta atualmente com 36 menos Ainda jovens, eles buscam fazer história E participar de festivais de quadrilha profissional Destaca o marcador Juliano Bispo A quadrilha existe há um ano O intuito nosso é socializar Não é só nessa quadrilha A gente participa de várias atividades E graças a Deus onde a quadrilha andou No norte de Minas Tiramos muitos aplausos da nossa população Graças a Deus O nosso objetivo vem tudo dando certo A quadrilha participou de um festival muito importante Lá em Casa das Poções No qual fomos vice-campeões E eu fui o melhor marcador Ano que vem a gente está participando Do campeonato mineiro de quadrilha Inclusive terá uma etapa aqui em Januária E nós somos a primeira vez Vai ter um grupo de Januária Participando no concurso profissional de quadrilha Durante a apresentação na Rua da Cultura Os componentes mostraram ao público Que estão bem sincronizados E preparados para crescerem Inseridos na cultura popular brasileira A quadrilha Chuva de Prata Pede passagem Mas sempre defendendo valores imprescindíveis Deixamos a mensagem de paz, amor, respeito, união São os itens que a gente usa para o sucesso da nossa vida Cada um de vocês que está em casa Cultivar um pouquinho de paz Pelo próximo, amor, respeito, união A vida vai melhorar Não podemos ficar dependendo dos outros Nós temos que melhorar E o mundo vai melhorar por conta disso Para encerrar a décima edição da Rua da Cultura Nada melhor do que uma sanfonata Sanfoneiros da nossa região Essa arte também muito praticada por aqui Se uniram e fazem um só som Carlinhos, o pai Assis, Zé Luiz e Adilson Arruda Os artistas da sanfona cantaram o hino de Januária E encerraram o evento homenageando os grupos Os apoiadores e os incentivadores Do céu do norte, ó pátria minha Tu és rainha das águas velas Centro de amores dos teus tribões Não tem rumores, não tem proxela Do céu do norte, ó pátria minha Tu és rainha das águas velas Centro de amores dos teus tribões Não tem rumores, não tem proxela A décima Rua da Cultura foi realizada Pela Associação de Amigos da Cultura Da região de Januária Tereza Cristina Pereira é uma das diretoras E falou a nossa reportagem Foi a primeira vez que nós conseguimos aprovar Um projeto em 2016 Para fazer a Rua da Cultura Fizemos agora Então é com muita alegria Que a gente encerra Nessa Rua da Cultura Foram três dias, né? Quinta, sexta e sábado Os dois primeiros dias dos eventos Foram no Centro de Artesanato, né? E na Rua Escondido Europeiro E hoje o encerramento Com essa grande festa Mas também é com muita tristeza Porque a gente faz todo esse movimento Com pouco a participação do poder público municipal Então essa é a nossa maior dificuldade A gente quer transformar a Rua da Cultura No patrimônio da cidade E isso é necessário Que o poder público municipal Invista nisso Valorize essa festa E possa nos ajudar a fazer outras Que a gente continue fazendo outras, né? Música Vem lá Vem lá